Música Fala galera do nosso canal, Youtube Selvagem BJJ Lembrando aí de curtir, dar sempre um like no nosso trabalho A posição de hoje vai falhar a posição de guilhotina ou triângulo de mão E a gente vai fazer uma mudança para o triângulo de mão invertido Espero que vocês gostem Coça Bom, aqui eu vou sair do controle lateral de seis apoios Vou jogar meu braço já direto envolvendo o pescoço E a outra mão buscando por baixo aqui já tentando armar um triângulo de mão normal Por algum motivo meu braço não chega, não alcança um tronco mais largo Bloqueio de braço Eu inverto, eu volto a minha mão esquerda por baixo do braço e do pescoço E já venho na espera do bíceps aqui Tombo de lado Começo a caminhar para frente Para buscar a perna do meu adversário e aí sim terminar a pressão do estrangulamento Bem galera, essa foi a posição aí da semana Mais uma opção aí de ataque estando seis apoios Espero que vocês tenham gostado Compartilhem, divulguem o nosso trabalho Forte abraço e até a próxima Boa noite 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 Obrigado.